Fala Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E estamos no final do Donkey Kong e terminamos mais uma série Jurássicos. E continuando desta fase que, sinceramente, na minha opinião, é a fase mais difícil do jogo. Que é a fase que a gente tem que correr contra o tempo e subir mais rápido do que esse mar de ácido que vem subindo até a gente. Como ela é verde, dá a impressão que é um ácido ali que está vindo. Eu não sei se é realmente um ácido, não fiquei para ver como é que é, por isso eu estou subindo rapidamente. Eu só sei que se eu cair, eu morro. E eu morri bastante nessa fase Jurássicos. Deixa eu falar para vocês. Vocês não vão ver. Ai, o Dekar ficou para trás. Eu não vou lá pegar o Dekar Jurássicos, infelizmente. Morri bastante nessa fase Jurássicos. Vocês, obviamente, não vão ver eu morrendo, porque eu ia ficar umas duas horas, ia ter umas duas horas de vídeo. Eu morri um monte. Eu acho que eu morri mais de 20 vidas Jurássicos. De 20 vezes ali, indo, voltando, indo, voltando, para ver se eu conseguia fazer um videozinho legal. Até agora, eu estou indo certinho. Vamos ver se continua. Estamos aqui com a cobrinha. Esse também é um animalzinho legal do Dong Kong para jogar, porque ele pula bem alto. Deixa eu pegar aqui esse papagaim que eu falei para vocês que ataca biscoitinho, rosquinha, sei lá o que ele ataca ali. Eu acho que é um biscoito para mim, ou é um salgadinho. Deixa eu passar aqui por trás, pegar aqui o outro camaradinha. Vamos subindo rapidamente aqui. Aqui a gente vai bombardeando esses jacarés que só tem uma perna e ficam saltitantes. Deixa eu matar essa abelhinha e ir subindo aqui. Tem que fazer essa fase aqui rapidinho, Jurássicos. Se eu ficar meio parado assim, se eu falar nada, é que eu estou me concentrando para passar essa fase aqui. Tchau para a tia abelhinha. Aqui vou passar rapidamente pela abelhinha. Espera a abelhinha aí. Tchau para a tia abelhinha também. Aqui pelo cantinho. Essa fase tem que passar rápido porque o desespero bate quando a gente vê aquele monte de coisa verde subindo e a gente está ali trancado ali embaixo. Deixa eu matar aqui. Eles podiam ter botado mais abelha ali embaixo, né? Tem pouquinha abelha para a gente matar. Deixa eu passar por essa. Deixa eu descer aqui. Só peguei... Ui! Tomei uma da abelha. Só peguei o G até agora. Nossa! Vou pegar aqui a aranha. Nessa fase aqui o legal é que a gente pega vários animaizinhos diferentes, né? Pega a cobrinha ali no começo. Depois pega aquele papagaio que ataca. Aqui pega agora a aranha. E será que nós vamos pegar outro depois? Nossa! A aranha que é mais legal. Ai! Ah! Terminou! Nossa! Terminou rápido para caramba. Até levei um susto ali. A água subiu de repente. Terminou! Que bom! Passamos essa fase rapidamente. Só pega três. Ah! Depois que eu passo a fase, a água baixa. Muito bacana! Legal! Ao invés da água ficar lá embaixo enquanto eu estou jogando, não. A água tem que subir junto. Vamos aqui para outra fase. Deixa eu ver. Ah! Chegamos do donkey! Mais um medalhão de rinoceronte. E... Ai! Lá vem o senhor... Cara, eu sempre esqueço do nome do chefão, cara. Tem aquele jacaré lá. Aquele pirata jacaré. Jacaré pirata. Lá vai ele subindo no... Cara, aquilo ali não é teleférico, cara. É teleférico. Zeppelin, né? Zeppelin, Zeppelin. É um Zé alguma coisa. Nossa! Essa fase aqui... Me lembro dessa fase aqui. Essa é Cabreira. Deixa eu ver aqui se eu vou... Deixa eu pular por cima. Ah! Tem esse Sonic aqui azul. Eu acho que eles tentaram meio que copiar o Sonic nessa época aí. Olha esse camaradinho aqui explode. Tchau pra ele. Vai lá pra baixo. Aqui não nasceu de novo. Não nasceu. Vou dar uma garantia aqui. Nós temos que pular lá naquela cordinha. Ui! Pulei. Aqui o melhor é ir por cima, tá jurado? Os carinhas já estão descendo. Já vai subindo. Porque pra subir eles são mais lentos do que pra descer. Então mais vale ir por cima. Aqui a gente não pode ir tão em cima. Senão a gente vai bater lá em cima. Deixa eu tacar nesse camaradinha. Ah! Que legal! Pra onde foi parar a bananinha. E eu nem consigo pegá-la ali, né? Que bacana. Deixa eu dar um pulão aqui. Vim pra essa cordinha. Tem quatro abelhinhas ali. Aqui não tem nada. Vamos preparar. Oi! Passa correndo. Aqui tem uma libélula. Aqui em cima. Aqui embaixo pra descer. Ali. É sempre bom seguir Jurássicos as bananinhas ali. Elas indicam o caminho. É. Peguei ali. Deixa eu dar uma... Opa! Tchau pra ti. Tchau pra ti Sonic. Vamos subir aqui rapidamente aqui. Ignorando tudo e a todos. Deixa eu subir. Oi! Subi no susto ali. Deixa eu dar um mega pulo aqui. Pular no escuro assim. Ui! Viram ali? Que efeito Matrix. Ali tem pra nós. E aqui tem uma bala de canhão. Vou fazer esse bônus aqui. Deixa eu atacar a Dixie. Vem aqui pra cima. Nossa! O canhão tá lá escondido. Lá no cantinho. Deixa eu dar um pulo nesse canhão aqui. Vamos entrar no bônus. Bônus Game. Qual que é esse bônus aqui? Deixa eu pegar ela. Que ela é melhor que ela foi, né? Vamos descendo aqui Dixie. Desce, desce, desce. Desce aqui na corrida. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu dar um pulinho. Aqui desce, desce, desce. Deixa eu ir descendo. Vim aqui pelo cantinho. Sempre seguindo as bananinhas. É muito importante Jurássicos. As bananinhas aqui ajudam pra caramba. Deixa eu descer aqui. Aqui a gente dá um pulinho e não consegue voltar. Que legal. Bom, eu não vou lá fazer de novo aquele bônus Jurássicos. Porque senão vai ficar meio chato esse vídeo aqui. Já vai ter 20 minutos. Então aqui eu vou ter que fazer uma manobra Matrix. Aham! Gostaram, hein? Deixa eu pegar aqui o save. Pegar aqui esse papagainho. Eu tô usando bastante papagainho aqui no final. Aqui eu posso voltar. Ah, aqui tem uma moedinha escondida. Essas moedinhas eu nem uso. Nem sei pra que elas servem direito. Ah, agora vem a parte de apostar corrida. Aqui eu vou sair super, hiper, mega rápido. Vocês vão saber que eu sei de um atalho aqui, Jurássicos. Eu já fiz essa fase aqui centenas de vezes pra conseguir gravar esse vídeo pra vocês, tá Jurássicos? Então eu já meio que decorei o trajeto aqui dessa corrida aqui. Que na verdade é um labirinto, né? Que o carinha ele passa por dentro das abelhas ali. Ele não leva dano. Só a gente que leva, né? E a gente tem que ganhar dele pra ele poder mostrar o caminho pra sair desse labirinto aqui pra nós. Deixa eu passar por aqui. Sempre seguindo as bananinhas ali. Elas ajudam bastante. Deixa eu atacar aqui, ataca aqui. Eu só tô comigo aqui. Aqui tem que passar pelo meio. Pega ali. Vamos descer aqui. Aqui tá estreitinho. Zigue-zaguezinho básico. Aqui pra cima, pra baixo. Não vou pegar aquilo ali. É perda de tempo. Aqui eu vou pegar a esquerda. Vamos seguindo as bananinhas. Aqui tem um monte de abelha. Pra cima, pra baixo, pra cima. Setinha. Então vamos seguir a abelinha ali. A abelinha não. As bananinhas ali tinha um corinho pra mim pegar. Parei bem em cima dele. Aqui passamos. Chegamos em primeiro lugar, Jurássicos. Eu quero pegar o... Ai, eu tinha que ter descido já direto com o papagaio lá em cima. Não consegui. E o último chefão, Jurássicos. Tá acabando o nosso joguinho. Estamos zerando Donkey Kong 2. Didis Kong Quest. É a caçada, o tour do Didi. Que é esse macaquinho aqui espertinho. Vocês perceberem lá atrás, Jurássicos. Tem... O cenário lá é bem legal. Tem um controle de Super Nintendo lá atrás jogado. Umas bananinhas com a logo da Nintendo. Tem mais ali. Eu acho que é nós que tem ali. Deixa eu... Ui. Deixa eu passar com esse camaradinha. Tem ali uma espécie de bandeira pirata. Só que com a cara do jacaré. É bem bacana esse cenário ali, Jurássicos. Tem bastante detalhezinhos. Para a época era muito legal, Jurássicos. Ai. Levei aqui o tiozão. Vai passar de novo, querido. Isso. Deixa agora uma coisa para mim aqui. Beleza. Toma essa. Esse chefão aqui, Jurássicos. O objetivo dele é simples. Apesar de que no Super Nintendo não tem muito segredo. Ou é pular na cabeça ou é atacar alguma coisa no chefão. Esse chefão aqui é só a gente desviando. Ele vai atacar um monte de coisa. E o barril que tiver essa bolinha aqui que sobrar. Quando ele sugar com a arminha ali. A gente ataca nele. E fica ligado porque ele ataca. Ele atira de volta. Então tem que ficar ligado porque ele sempre vai atirar de volta. O que dá mais dificuldade é esses ataques que ele faz aí. Atacando essa coisa aí. Cara, não tem como escapar disso, cara. Coisa sem noção aquilo ali. Ainda bem que eu morri ali e fiquei meio que transparente. Toma isso aqui. Ele vai atacar de volta. Fiquem ligados que eu já morri várias vezes. A animação dele quando explode ali é muito legal. Ele fica todo preto só com os olhinhos piscando ali. É muito massa. Deixa ele pular ali. Beleza. Opa. Deixa eu pular aqui. Agora, já que se não bastar essa dificuldade ele ataca de dois em dois. Já estava fácil, né? Agora ele atacando de dois em dois ficou melhor ainda. Olha essa aqui é a última, cara. Não tem, não tem. Não tem explicação a dificuldade. Toma aqui pra ti. Ele vai atirar. Fica ligado pra pular. Olha aí como ele fica. Fica muito massa. Caiu. Aí, lá vem o Donk. Isso. De novo. A gente pega a Dixie. Vai fazer isso umas três, quatro vezes. Deixa eu pegar a Dixie aqui. Porque agora ele vai atacar essas fumacinhas. Essa fumacinha de gelo. De gelo. Não. Não é de gelo. Azulzinha, né? Ela é tipo um gelo, tá? Jurássicos. Agora ele fica meio transparente, ó. Ele fica transparente, na verdade. Ela congela a gente. Ele vem, passa e mata a gente. Deixa ele atacar. Ele vai atacar. Deixa ele passar aqui pro lado e pro outro. Ele vai atacar essa vermelha. Essa vermelha eu não lembro o que faz. Eu acho que mata direto. Aqui ele atacando. Aqui vamos pular devagarinho. Pega aqui e já ataca nele. Agora, por último, ele taca uma fumacinha roxa, se eu não me engano. Essa fumacinha roxa, eu não sei se é vermelha, mas eu acho que é roxa. Ela inverte os botões do controle. Então, o da esquerda passa a ser direito e o da direita passa a ser esquerda. Agora tem que ficar fugindo dele. Jurássicos. Ele vai tentar soprar a gente pra perto dele ali com aquela arma dele. Fica andando pra ali pra ele não pegar a gente. Deixa eu andar aqui. Ele vai tentar sugar ali. Vai deixar uma bolota de canhão. E a gente toma na cabeça e fica ligado pra pular porque ele vai tirar de volta. Isso. Agora, tipo, queimadinho ali. E ganhamos! Zeramos! Jurássicos! Zeramos! Ele vai tentar levantar e o Donkey Kong vai chegar e dar um pau! Toma esse soco do Donkey Kong, cara! Lá vai ele caindo tudo, 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 tudo. E os tubarões vão fazer a festa com esse jacaré. Nós estávamos lá no barco, jurássicos, lembram? E nós viemos subindo devagarinho. Agora aqui nós temos o vovô. Eu vou dar uma adiantadinha nesse vídeo que o vovô vai explicar ali o que aconteceu. Tem bastante detalhes ali. Vocês vão ver que o vovô tem um fliperama, tem um controle de Nintendo. Ali atrás parece aquele carinha do Twist Metal. Aqui é meu ranking. O Mario com 39, o Josh com 29, o Link com 19 e eu com 5 DK. Nossa, foi muito ruim, cara! Tem ali, não sei se vocês observaram, mas ali tem os sapatinhos do Sonic. É, qualquer coisa volta um pouquinho ali na tela de pontuação que passou meio rápido. E olha ali que tem os detalhes do sapatinho do Sonic. Não sei o que estavam tramando naquela época. E eu vou deixar agora vocês com a apresentação dos personagens. Valeu, jurássicos! Obrigado por todo o apoio nessa saga. Continuem aproveitando que vai ter mais vídeos no canal. Agora que nós estamos com equipamento novo, eu garanto trazer mais vídeos. Não esqueça do joinha, do favorito. E compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação, para nós continuar trazendo mais conteúdo. Espero vocês amanhã, amanhã, estreia de mais um joguinho novo. Não percam. Quarta-feira vai voltar a série do Terrorsauro. Relembra com joguinhos para a gente relembrar. E é isso aí, jurássicos. Espero que vocês tenham gostado dessa saga. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, jurássicos! Até mais! Tchau! 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 Tchau!